E salve, salve galerinha do Youtube, beleza? Olha ali o Lucas e o Daniel mais uma vez aí, Márcio Maia, meu amigo, Márcio Maia do canal Voateri, já vou deixar mais uma vez na descrição do vídeo, o canal do meu amigo Márcio Maia. Rapaziada, olha só, Caju furtado ele fazendo aquele FPV bacana, da hora, com aquele óculos maluco, e o Márcio Maia no Márcio, olha diferença o tamanho, né galera? Vamos que vamos, olha lá a diferença, o Márcio Maia fazendo aquele FPV bacana com DJI Mini 3, né, e o seu Márcio Maia, Drone Maia, agora acho que é Drone Maia que eu falo, e Caju furtado com aquele óculos doido que eu fiz lá. Rapaziada, então, é seguinte, esse é o segundo voo, né, que nós fizemos aqui, fizemos dois voos nesse lugar aqui, eu fiz dois voos, e o primeiro voo vocês já viram aí, né, levamos o Mildinho aí, voamos bastante, né, rasteiro aí, Mildinho saculejou num galinho lá e quase caiu, não caiu, mas pensa porra, né, vamos que vamos galera. Agora, esse vídeo aqui, rapaziada, esse vídeo, nossa, levei o Mildinho aí, que é o DJI Mini 2, ao extremo galera, esse vídeo foi, já passamos aqui lambendo aqui os matinhos aqui, ó, nossa mãe do céu, semana santa, é, levamos Mildinho ao extremo, vocês vão acompanhar aí galera, tá bom rapaziada, e alegria do senhor, nossa força, vamos que vamos Mildinho, meu filho, acho que deu LED na LED não, voando rasteiro rapaziada, rasteirinha aqui no meio do mar, tá abusando com Mildinho, galera, vocês vão ver, olha rapaziada, o que que nós aprontamos com esse drone galera, coisa de maluco rapaziada, eu fiquei, eu fiquei admirado, eu fiquei admirado com o sinal desse drone galera, coisa de maluco, vocês vão ver onde que nós passamos aí, né, no outro vídeo já foi ao extremo, né, o sinal dele de ao extremo, entramos dentro das casas ali, né, do, 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 dentro do clube aí, é desativado, e esse aqui também nós levamos ao extremo, esse foi ao extremo, ao extremo total galera, ao extremo total, olha só que que nós já estamos apontando aqui, passando aqui debaixo das árvores, as árvores somos nós, vídeo grande galera, vídeo grande, muito grande, separa a garrafinha d'água, você vai bebendo água, se hidratando, limpando as trepas, filtrando rim, assistindo o vídeo de caju furtado, é, bota pipoquinha aí no pote, pega aquela, aquele, aquele que suco, hehehe, pega aquele que suco e chapuleta aí pra dentro aí, do copo, vai bebendo, comendo pipoca, olha só, já vamos começar a aprontar daqui, olha aqui que eu consegui fazer com o DJI Mini 2, e eu achei muito bacana galera, eu achei muito maneiro essa parada que eu fiz, olha só, levamos o Mini 2, subimos com ele aqui, agora vamos dar um mergulho galera, vamos mergulhar, mergulhinho, olha só, como é que, eu achei que ficou muito bacana galera, olha só, mergulhando com o Mini 2, botando o guimbo pra baixo, olha isso galera, nossa, mas já mereceu o like galera, pelo amor de Deus, viu que mergulho maneiro, hehehe, mergulhando, botando o guimbo pra baixo, galera, ficou legal, mereceu o like, chapuleta o like, você inscrito no canal caju furtado, você que não é inscrito, porventura caiu de paraquedas no canal desse doido, opa, quase batemos no galinho ali galera, quase batemos, então se inscreva no canal, ativando o sininho pra receber todas as notificações do canal, e volte o medo em vídeo, te convido a você ser membro do canal caju furtado, por apenas 2 reais e 99 centavos ao mês, você se torna membro e terá exclusividade nos vídeos galera, é, vocês assistem o vídeo antes de eu publicá-lo eles, antes de eu botar eles público, eu sempre coloco pros membros aí, assisti antes, olha aqui que nós aprontamos com o Mildinho, galera, Mildinho Mini 2, olha só rapaziada, onde que nós fomos, hein, que sinal sensacional, hein, aprontamos com o, meu Deus do céu, aprontando com o Mildinho, olha uma cadeira ali, meu Deus do céu, sei que tem alguém ali vigiando um drone, rapaziada, olha onde nós levamos o Mildinho, rapaziada, meu Deus do céu, olha aí galera, vamos ver o que tem ali dentro, tem alguém ali, ah não, é o Vito quebrado, tá maluco, Mildinho, você tá doido, velho, eu não vou entrar aí não, rapaz, tá maluco, não, ali não entra não, tá doido, botei, é, o drone aí no modo pairar, galera, botei ele no modo pairar, né, mas de qualquer maneira ele correu o risco de bateria acabar e ele ia só na retorna, aí ia subir aí a altura programada, mas vamos que vamos, olha só, tem outra casa aqui no meio do mato, galera, meu rapaziada, que maneiro fazer essas exploração, meu Deus do céu, tava eu e o Márcio lá e as criançadas, né, o meu filho e o filho do Márcio, né, jogando bola, brincando lá e eu falei, Márcio, cara, que maneiro, cara, essa exploração, gostando demais, olha só, olha aqui os matinhos do lado ali, eu vi com óculos, galera, olha só, igual o meu amigo Tom Drone lembrando, Tom novamente, olha só, lembramos dele aí no primeiro voo, agora no segundo voo, meu Deus do céu, outra cadeira, galera, outra cadeira ali, meu Deus do céu, vamos passar a bovada, não, vamos ver, vamos ver o que que tem, o que que tem ali, olha só, meu Deus do céu, não vou entrar ali não, que nós já estamos bem longe, estamos distantes, olha isso, rapaziada, onde que nós estamos, em Brahma, no meio da mata, com o miudinho, imagina o Avata aqui, galera, nossa, nós ia aprontar, ia aprontar demais com o Avata, olha só que nós levamos o bichinho, meu Deus do céu, cara, rapaz, opa, olha aqui, nós estamos lambendo aqui o negócio aqui do lado aqui, olha ali, meu Deus do céu, miudinho a parede, rapaziada, olha, abusamos, abusamos, vamos usar par de banda, daí sai fora, miudinho, cê tá doido, sai daí, cara, que dá, rapaziada, dá uma agonia, num lugar assim, olha só, galera, passando rasteirinho aqui, meu Deus do céu, velho, miudinho, olha só, vamos que vamos, rapaziada, sai daí, miudinho, eita, miudinho, cê tá travado aí, cara, sai daí, ah, tinha um galinho ali, viu, galera, desviei de um galinho ali, cê não viu, volta ali, volta ali rapidinho que cê vai ver, um galinho pequenininho, galera, olha só, vamo passar aqui debaixo dessa folha de cor aqui, ó, não, aqui não dá pra passar, ó, não dá não, dá não, dá doido, miudinho, hi, 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 ii, olha, vamo passar do lado, vamo passar do lado aqui, ó, lá da Rafa e as avas, aoróis, a meninau, miudinho, meu filho, olha só, se cai aqui, galera, tá maluco, galera, isso não é bate, miudinho, meu filho, você é doido, doido demais, olha só onde que nós vamo passar agora, agora vamo vim por aqui, ó, com muito cuidado, muita hora nessa calma, hi, 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 galera, que gostoso, fazer esses voos exploratórios nesse lugarzinho, galera, olha que maneiro, baixinho, voando rasteiro aí, quase toda hora o Mildinho dava land, é galera, land aí pra quem não sabe, ele quer pousar, ele dá o pouso, é mais ou menos isso aí, olha de onde que nós saímos, rapaziada, primeiro voo nós passamos por ali, não fomos aqui pra trás, onde nós fomos com o Mildinho, olha, rapaziada, nesse momento foi maneiro, eu tô gravando o áudio aqui, tá, rapaziada, depois do vídeo pronto, olha onde que nós passamos, Mildinho, Mildinho, você tá mal, olha isso, meu Deus do céu, olha só, vai batendo, ah, meu Deus, Mildinho tá abusando demais, olha onde eu passei, galera, galera, tô gravando depois o áudio, tá, tô assistindo o vídeo aqui e passando pra vocês mais ou menos o que que eu passei, aí eu tô vindo aqui bem rasteirinho aqui nessa hora, né, com muito cuidado, tá, aí eu vi as folhinhas balançando ali, ali as folhinhas balançando ali, quem tá ali, olha lá as folhas, é o Márcio, eu falei, calma, Márcio, fica tranquilo que eu tô te vendo, fica tranquilo, eu tô te vendo, ele virou de frente pra mim novamente, falei, vou passar por baixo de tu, cara, eu vou passar por baixo aí, Márcio, fica tranquilo, meu irmão, falei com ele, eu vi as folhinhas balançando, olha lá, olha lá, o Mini 3 dele, fazendo exploração e eu passando aqui por baixo do Mini 3, que maneiro, galera, sensacional, eu vi as folhinhas balançando, falei, opa, tem um drone aqui, cara, olha aí, Mildinho, vamos que vamos, Mildinho, vamos que vamos explorar mais, vamos embora, falei, Márcio, fica tranquilo que eu tô passando rasteira aqui, lambendo o chão, os matinhos, os matinhos grandes aqui, galera, olha só, passa lambendo, que exploração, galera, que voo, cara, sensacional, fizemos dois voos aí, sensacional, sensacional, rapaziada, vocês vão ver, nossa, é cada lugar maneiro, cada lugar maneiro, olha onde que nós vamos passar com o Mildinho, galera, nossa, e depois que eu passei, eu falei, cara, eu não acredito que eu passei ali, galera, olha só o matinho aqui, enxerguei com óculos, ui, ali, olha só, quase lambeu ali, o matinho, se pega ali, derrubava, derrubava, ficou o matinho meio seco, galera, olha só, nós vamos entrar de novo nessa quadra ali embaixo ali, né, eu, eu fiz o, um voo, o primeiro voo, entrei ali na quadra, mas olha só onde que nós vamos entrar dessa vez, galera, vocês vão ver, vão acompanhar, aonde, aonde, na verdade, não é onde nós vamos entrar, aonde nós vamos sair da quadra, galera, olha, eu falei, não é, não é possível que o Mini 2 fez isso, galera, muito maneiro, eu fiquei muito empolgado, tô empolgado aqui, narrando esse vídeo aqui, galera, porque eu tô assistindo o vídeo agora, na verdade, né, eu fiz o voo e agora eu tô aqui assistindo o vídeo e narrando aqui ao mesmo tempo, olha só, essa piscina bacana demais, da hora, e olha que da hora, bacana, rapaziada, nossa, foi, ó, galera, é muito prazeroso, muito gostoso fazer uns voos assim, e a mais com os amigos do lado, poxa, bacana, a gente vai interagindo, conversando, por isso que esse voo aqui eu não narrei ao vivo, galera, se tivesse narrado ao vivo, nossa, ia ser muita adrenalina, galera, ia ser muita adrenalina. Então, no primeiro voo, no primeiro voo aí a quadra, no primeiro voo eu saí aqui, galera, eu saí nessa porta grande, tá bom, olha só, vamos entrar aqui de novo, olha só, vamos entrar de novo, outra vez, de novo, olha a quadra, galera, que quadrona bacana, olha lá, lá no finalzinho aqui, do lado esquerdo, tem uma luzzinha clareando lá, tá vendo, galera, tem um cantinho ali, eu falei, poxa, poxa, se tem uma luz ali, um clarãozinho, eu vou lá ver o que se dá pra nós passar ali, rapaziada, olha o que nós aprontamos com o Mini 2, lógico que nós fomos devagarzinho, com medo, devagarzinho e tal, né, não foi aquela ida rápida, né, contínua, né, vamos botar assim, não foi aquela ida contínua, porque a gente fica com medo, né, galera, olha só, nunca passei num lugar tão espremido com o Mildinho, igual dessa vez, olha onde que nós vamos passar, galera, olha só, caramba, galera, olha, eu depois que eu passei aqui, não acredito, aqui eu tô literalmente sem GPS, no modo ATTI, ele acionou o modo ATTI, né, e o sinal, galera, desse drone, olha que coisa de maluco, galera, olha isso, meu Deus do Mildinho, meu filho, você tá doido, meu filho, galera, os dedos afiados, os dedos tão afiados, tão voando aqui no modo cinematic, sem GPS, no modo ATTI, olha só, rapaziada, ah, pelo amor de Deus, se tu não deu like, chapuleta o dedão no like, galera, 0800, 0800, ficou top demais, meu Deus do céu, galera, que legal, galera, que legal, que voo sensacional, rapaziada, gostei demais, olha só onde que nós passamos, onde que nós passamos com o Mildinho, cadê a entrada, ué, cadê, olha lá, galera, olha ali, inacreditável, rapaziada, eu depois que eu passei, eu olhei ali, eu falei, caramba, eu passei ali, que maneiro, cadê, que da hora, rapaziada, aí vamos que vamos curtir, já já vamos tá acabando, aí o outro vídeo, nós começamos aqui, esses aqui já tão quase terminando aqui, nós, mas ainda vamos ter coisa que eu aprontei ainda com o Mildinho aí, galera, tem, aprontei demais, rapaziada, hehehe, tá bom, rapaziada, enquanto quero te dizer que, o que darei eu, Senhor, por tantos benefícios que ele tem me feito, é um versículo que eu, eu vi muito o Delino, meu irmão Delino RJ Drone falando, esse versículo aí, que o Delino Valtimei fala, né, que darei eu, ó, o Senhor, por tantos benefícios que ele tem me feito, por tantas coisas boas que o Senhor tem nos abençoado, né, galera, tantas coisas boas que o Senhor tem feito em nossa vida, tantas coisas boas que o Senhor tem feito aí, nos poupando na face da terra, nos livrando dessa esquizinha toda aí, né, rapaziada, Deus é perfeito, Deus é bom demais, tá bom, galera, fica com esse versículo aí guardado pra ti, o que darei eu, ó, o Senhor, por tantos benefícios, por tantas coisas boas, por tantas maravilhas que ele tem feito em nossa vida, tá bom, rapaziada, papai do céu é bom, olha o teu matinho passando, lambendo, galera, hehehe, papai do céu é bom demais, então vamos que vamos, vamos continuando aqui, galera, aprontando com esse DJI Mini 2, é, DJI Mini 2, é um fogo miudinho, galera, é um miudinho, aí vamos subir aqui, ó, tem uma escadinha aqui, olha só como é que nós vamos subir a escadinha direitinho, galera, olha só, miudinho, quer ver? Olha só, eu achei legal que eu fui subindo e botando pra, é, indo pra frente, pra cima, ele parece que tá subindo o degrau, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, viu, que maneiro, foi subindo de degrau por degrau, degrau por degrau, então vamos que vamos, rapaziada, vamos, vamos curtindo, tá bom, rapaziada, olha só, ué, miudinho, você empacou aí, meu filho, você empacou, galera, eu não lembro, eu fui fazer alguma coisa aqui, que ele ficou aqui no modo pairar, o que que eu fui fazer? Acho que eu fui falar alguma coisa com o meu amigo Março, não lembro, galera, eu não lembro mesmo o que que eu fui fazer, mas tá maneiro, empacou, agora saiu, eu acho que eu fui falar uma coisa com o meu amigo Março, olha só, e vamos que vamos, galera, olha que maneiro, miudinho, rapaziada, agora sim, agora já vai começar, aí nós entramos ali no outro vídeo, né, agora vamos começar a aprontar pra cá, vamos aprontar aqui, meu tio, meu filho, uma piscina, tu não vai dar mole, e dá um, e dá mergulho na piscina, hein, não, cara, olha só, Martinho, passo lambendo, galera, olha onde, nós já entramos aí, até entrei ali com o Mini SE, né, mas hoje eu entrei aqui com o Mini 2, galera, olha o que que aconteceu, galera, que dronezinho guerreiro é esse, Mini 2, galera, muito top, galera, muito só, olha o que que vai acontecer, miudinho, meu filho, você centraliza, miudinho, ó, tá vendo, não centralizou, bateu, caiu, olha só, galera, ele caiu, caiu, e deu, é, decolagem permitida, decolei ele, vamos que vou, miudinho, miudinho bebeu, ah, ele tomou umas cachaça por aí, caiu de novo, galera, aí, aí, o Gambo tá estabilizando, olha só, o Gambo, aí, deu permissão pra voar, olha só, voei, agora, vim pra trás um pouco, aí sim, aí, miudinho, galera, que dronezinho maneiro, caiu duas vezes, caiu de novo, né, caiu normal aí, né, caiu um pezinho, todas as duas vezes eu consegui levantar voo, galera, olha que maneiro, rapaziada, já, já, tamo terminando, tá, galera, já, já, fica tranquilo aí, vai bebendo essa aguinha, curtindo esse voo que ficou maneiro, galera, miudinho bateu duas vezes, caiu, conseguiu, miudinho, tava com a ideia de passar ali em cima, galera, mas fiquei com medo dos matos lá pra frente, ah, não satisfeito, caju furtado, não satisfeito que miudinho caiu ali, olha onde que ele vai enfiar miudinho, galera, olha só, presta bem atenção, a gente, como tu começa a abusar, pega um pininho de confiança, olha o perigo que é, olha o perigo, rapaziada, olha onde que eu vou meter, miudinho, olha, hum, meu Deus do céu, tá bom demais pra ser verdade, miudinho, olha isso aqui, galera, olha o que vai acontecer, presta atenção, hein, aprontamos demais, aprontamos com o miudinho, DJMN2, galera, que dronezinho top, cê viu ali, né, caiu duas vezes, bateu, rodou, deu uma cambalhota, só deu um solto mortal e caiu em pé, aí deu um macaquinho pra frente, tá maluco, caiu em pé e saímos voando duas vezes, galera, aí caju furtado, não satisfeito, aonde que caju furtado mete miudinho, ó, meu Deus do céu, miudinho, vamos que vamos, vamos pra frente, aí vai, não vai dar não, olha aqui, tem uns galinhos aqui, umas ramas de mato aqui, ó, tá vendo, e não vou passar por aí não, vou manobrar, miudinho, vamos manobrar e vamos voltar, vamos voltar, porque não dá não, né, galera, chega, né, de abusar, né, galera, chega, olha só, antigo, nós entramos aqui, lugarzinho apertado, rapaziada, lugarzinho apertado, olha aqui que vai acontecer agora, presta atenção, rapaziada, olha o que que acontecendo aqui, ó, vamos sair, opa, opa, miudinho tá tonto, e morreu, miudinho caiu, galera, caiu, mas tá vivo, rapaziada, fiz um efeito, botei o drone aqui novamente, lá perto onde nós caímos, levantamos miudinho, olha só, rapaziada, que drone, galera, que drone, ali ele caiu e aí fechou o bracinho, galera, eu fui lá buscar ele, eu confesso que eu fui lá buscar ele, botei ele pra fazer isso que eu tô fazendo agora, fiz essa parte, quando eu cheguei lá onde nós estamos, eu esqueci de botar pra gravar, falei com o Márcio, não, Márcio, eu vou voltar lá pra mostrar onde que eu caí com o miudinho, mas tá maluca, eu falei, vou, vou voltar lá, tem que completar esse vídeo, galera, vídeo grande, olha só, rapaziada, miudinho caiu ali, vamos dar um zoom lá, ó, miudinho tava caído ali perto daquele cano ali, galera, de cabeça pra baixo, ah, meu Deus do céu, rapaziada, meu Deus, mas miudinho guerreiro, galera, que drone guerreiro, esse mini doido, galera, então vamos que vamos, miudinho, presta atenção agora, miudinho, parece que tá bebendo, miudinho, meu filho, poxa, galera, tá bom demais, é verdade, tá bom, mas é isso aí, né, galera, vamos que vamos passar já rasteiro novamente aqui pra encerrar esse vídeo que já tá muito grande, misericórdia que eu já vou botar, pelo amor de Deus, tio grande, tá acabando, graças a Deus, tá acabando, a gente já passamos lambendo o matinho de novo aqui do lado esquerdo, meu Deus do céu, sai pra lá, piscina, sai fora, miudinho, isso, vai pelo cantinho, ri, miudinho, miudinho, meu filho, vai pelo cantinho, rapaz, tu já caiu três vezes, tá maluco, se tu cair dentro dessa água aí, tu vai morrer afogado, ó, já abusando aqui nos matinhos, rapaziada, desde já, muito obrigado, que papai do céu abençoe em nome de Jesus, tá, que papai do céu seja sempre contigo aí, onde quer que você for, tá bom, rapaziada, e eu vou começar já agradecendo mais uma vez, obrigado, né, e... quer ser membro do canal Caju Furtado, R$ 2,99, assine por R$ 2,99 ao mês, seja membro... Falou, rapaziada, eu vou despedir daquele jeito aí o meu amigo Márcio, olha aí, Caju Furtado, que vou sulado, hein, Caju, é, foi mole, não, olha lá, Márcio, valeu, Márcio, tchau, tchau, galera, fui! E aí